TEMPLINHO DA FLORESTA Bem-vindo ao Templo da Floresta. Caminho para o Hall, do emblema à frente. Dá pra se jogar aqui? Não, não. Opa! Mano, esse bicho aqui tá chato, hein? Vamos morrer? O que você acha de morrer um pouquinho, hein? Ah, cortou a máscara dele. Agora você não vem aqui, né? Agora você foge, né, seu vagabundo. Beleza, vamos vendo esse lado. Ó, já vimos o que tem que fazer aqui, né? E aí, caveirinha, beleza? Já era as caveiras. Não, não, aqui não tem pra ninguém. Nossa, três de XP só, pelo amor. Beleza. Aqui nós temos money. Olha que bom, o money vem pra nós, não precisa nem chegar até eles. Aí sim. Aqui uns bichinhos de sempre, sai daqui bicheada. Aqui também. Mano, tão me dando muita bomba, hein? Tô ficando assustado. Ai, ai, bichinho, sai daqui. Bom, como eu sou paciente, eu vou voltar aqui atrás, pegar esse negócio, tacar na cara dele. Agora foge daqui, senão você vai ver só. Aqui vamos nadar um pouquinho. Dá pra vir pra cá? Não. E aqui também, não? Não. Beleza, então. Aqui não é nada, né? Deixa eu ver. Ah, não. Tem que escolher um alvo pra tirar. Bom, vamos pegar esse baú aqui, ó. Com uma chave pequena. Provavelmente, né? Essa chavinha tem que abrir aquela porteira lá no começo. Tô louco, o bicho já voltou com a máscara? Sai daqui, bicho. Bicho chato, velho. Que bom que tem um monte de silencioso aqui, ó, pra nós. Pera aqui. Ah, isso. Muito obrigado. Já corre pra pegar o outro aqui. Ó. Vem aqui, vem. Espera, ele vem bem perto da gente. A gente só finaliza ele daí. Vamos, tomba. Ah, isso. Não aparecerá mais. Muito bem. Agora, se você pode se jogar aqui, meu filho, se joga. É isso. E usa aqui a chave. Nossa, a chave normal, né? Aqui nesse jogo, não é a chave pequena. Em um baú verde se esconde a chave cujo poder desmedido abrirá portas inalcançáveis. Estranho, hein? Muito estranho. Templo. Aqui é a cripta do templo, né? Cripta. Corre. Ô, político. Ó, o lugar é grande, hein? Olha isso. Aqui não dá pra gente fazer absolutamente nada. Mas, aqui dá pra gente puxar essa alavanca aqui, ó. Puxar a alavanca, né? Meter a espadada na alavanca. Ah, pra gente inundar. Ó, e tem uma porteira ali, ó. Eu vim daquele lugar ali? Eu não lembro não, hein? Eu vim desse lugar aqui? Não. Aqui é outra parte do templo. Nossa senhora, templo grande, hein? Olha. Já... Já tô gostando, já. Tem que ser assim mesmo. Templo de 70 minutos aí, 40 minutos. Nem templo da água, né? Ah, então é assim que funcionam as coisas. Aí, ó. Muito bem. Ah, sai daqui, bichinho. Não, não. Ai, vai encostar aí. Quase. Sabe o que é quase? Quase é almost. 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 E nesse lugarzinho nós conseguimos uma chave normal também? Isso mesmo. Quando que a gente vai ter que usar essa chave normal, Mr. Zindribis? Provavelmente naquele lugar que a gente acabou de entrar, né? Deixa eu só ver o que tem pra cá primeiro. E temos absolutamente nada. Pepe. Parece que não, né? O Zindribis tá perdendo um negócio incrível. Sabe aí, que bicho. Bicho chato. Muito bem. Vamos vir pra cá, então. Se tiver coisa ali embaixo, deixar pra lá. Ah, que será que é um mini-chefão? Será que é uma sala grande? Ha, sabia. Ó, o bicho tem uma chave aí, ó. Opa. Ah, entendemos. Dá pra atacar isso daqui também? Ixi, tomei uma bordoada. Não, tomei não. Dá também, ó. Vai matando. E matamos. Você achou uma chave normal. Muito obrigado, bicho. Me dá 500 de XP, por favor. 5 de XP? Mas que porcaria. Você ia dar égua, cara. Beleza. Ali tá a nossa entrada. E aqui nós temos o quê? Você precisa da chave mestre. Provavelmente eu vou sair dali daquele buraco ali, né? Vamos lá, então. Ó, ele vai automático pra abrir a porta. Gosti. Gosti. Beleza. Dá a volta, meu filho. E vamos ter que subir essa escada aqui, ó. Área externa do templo. Vou matar esse bichinho aqui pra ele não encher mais o nosso saco das próximas vezes. Sai daqui. Ele fica olhando pra mim até sumir, né? Beleza. Nossa senhora, é corvo. É... Tic-tac. Tic-tic. Falei errado. Tic-tac. Que tic-tac. Ó o Tic-tic aí, ó. E aí, Tic-tic. Não é Tic-tic? Esqueci não desses bichinhos no Ocarina. Ah, aqui tem uma... Uma pedra de sangue. E é só isso ainda, né? Acho que sim. Acho que não. Eu não sei. É, vamos ter que descer mais um pouquinho aí, meu filho. Desce mais um pouco. Ó, aqui já salvou, ó. Beleza. Deixa eu vir aqui embaixo primeiro, só pra ver o que nós temos. E aqui abre a porteira. Será que nós temos que correr daí? Olha que eu acho que sim, hein? Ah, mas tem que nadar pra lá, né? Ué, isso daqui faz certo pra quê? Tem como empurrar ali? Não tem como empurrar ali, né? Tem que apertar algum botão aí pra... É, depois a gente vai ter que empurrar aquele negócio. É, vamos lá de novo apertar o botão. Vem correndo aqui, arra-ra-pedeiro. Eu tô aprendendo aqui primeiro, né? Ah, não, a gente tá pressionado já? Ué. Ué. O morcego queria bater em mim, jovem. É. O gol bate e tá bravo. Bom, parece que não tem nada ali no canto, né? Então, só seguir em frente, jovem. Segue em frente. Opa. O botão para baixar o nível da água está bem atrás de você. Verdade. Beleza, Creuza. Creuza, beleza. Agora empurra isso daqui. Ah, vamos ganhar um XP ali. Ganhar dois de XP. Ele matou a amiguinha dele? Ô, louco. O bicho é forte. Sai daqui, bicho. Quase me matei. Ô, bichinho, dá uma vidinha pra mim aí, né? Dá uma vidinha. Dá uma vidinha. Nada. Sabe o que é nada? Só me dá um XP. Não quero XP, eu quero vida. Bom, deixa eu visitar primeiro esses lugares aqui embaixo. Não tem nada. Sobe aí, jovem. Meu Deus, sobe. Ah, um coração pra nós. Um coração pra mim. E aqui? Nada. Continua. Deixa eu, agora eu vou vir pra cá. Agora eu já tô aqui em cima mesmo. Se joga? Se joga. O que é isso aí? Não sei. Acho que é a magiazinha pra mim poder usar o negócio, né? Olha, tem um Stalf ali também, ó. Ô, Stalf, tá na cabeça? Quer mais um aí na cabeça? Não deu certo. Tô com o máximo de bombas já. E matei. Beleza, agora a gente vem. Desce aqui, meu filho. Joga esse negócio. Pra gente poder passar pelas próximas vezes. E agora nós temos... Mais um mini chefão? Não sei. Mas... A gente vai conseguir aqui... A chave mestra! Use para abrir baús grandes. Será que dá pra gente voltar lá atrás? Eu vou voltar. Eu sou o quê? É burro. Posso ser que seja burro, né? Mas... Quero. Quero ver o que tem lá atrás. Não sei se eu vou sair naquela porteira bem lá, né? Não, acho que não. É, aqui do lado já, né? Aqui do lado nada. Fica longe pra caramba ainda. Nó! Ah, melhor já pra lá, né? Vamos embora, meu filho. O que é que você tá voltando entãozinho? Eu sou um burro. Ah não, já tô aqui já. Vamos lá. E nesse lugar nós temos... E nós encontramos o arco e flecha. Esse arco é a arma que o Horus perdeu há muito tempo atrás. Use-a com sabedoria. Ah, Jorge, sabia. Como que faz pra mudar os itens agora? Ah, seleciono um ou outro. E tem como deixar de selecionado? Não. Então, fazer o quê? Beleza. Agora eu gostei de ver, hein? Tem um arco e uma flecha, rapaz. Um arco e dez flechas. Agora eu vou ir pra lá. Daí eu vou lá naquele lugar e eu saio aqui. Quer apostar quanto que vai acontecer isso daqui, ó. Vamos lá então, só pra gente confirmar. Se sair... Bom, se não sair, vocês estão vendo isso daqui, né? Agora se sair, eu vou ter que cortar o... Não, não. Perder um minuto só pra mostrar isso. Ele nem se joga aqui mais, ó. Porque eu derrubei o negócio lá embaixo. Ai, demora do Janya. Oh, meu Deus. É que é muito alto. Ele não pode pular, senão ele quebra as pernas. Quebrar as pernas, jovem. Como isso? Corre. Vamos ver onde que nós vai sair por essa escada. Ah, filha da égua, viu? Eu sabia. Que mentira. O negócio lá longe eu apareço aqui? Decepcionado. Por que é longe das cercas embandeiradas que separam quintais? Aqui é só moeda, né? Não quero moeda não, tô de buenas. Mas você vai precisar, Mr. Zindribs. Tô de buenas, eu disse. E eu voltei no começo do templo. Ei, que legal. Não, 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 não. Desliga desse silencioso. E aqui nós temos... Ah, aqui que tem que atirar, né? Como faz pra atirar? Ah, agora sim, ó. Beleza. E aqui tem alguma coisa pra nós? Coração. Frecha. Beleza. Temos frecha. Frecha. Inclusive aqui atrás tem um monte de alvos também, né? Não vou ganhar nada, não. Pera aqui, jovem. Está o fuzinho. Ó, tinha um negócio ali também, ó. Pra diminuir o nível da água. Pra gente ter um baú ali, jovem. Ah, esse é o que eu quero. Aqui nós temos... XP, provavelmente. E nós conseguimos mais um pedaço de coração. E agora eu ganhei um novo recipiente de coração. A nossa vida foi aumentada e restaurada. Ah, igualzinho no Zerda. É isso aí mesmo que eu vi? É isso mesmo, rapaz. Nosso quarto pedaço de coração. Legal. Nossa vida foi aumentada. Sai daqui, bicho. Ah, seu infeliz. Sai daqui. Sai daqui. Muito bem. Agora eu só quero aumentar de XP, só. Aumentada é vida. Gostei de ver. Agora vamos seguir em frente. Ixi Maria. Corre. Será que já é o chefão, já? Bom, não sei se é, mas estamos chegando aí. Ué. O segredo tá aqui atrás, ó. Opa. Ou não também. Ué. Será que tem que usar alguma coisa de vento aqui? Escolha o alvo para tirar o objeto, use o direcional do analógico. Não sei o que tem que fazer não, hein. Opa. 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 Ah, o botão tá aqui atrás, escondido. Magabundo. Não tinha percebido. Botão sem vergonha. Aí, ó. Beleza, Creuza. Tudo de beleza, por enquanto. Sol acima, neito abaixo. Emblema da terra no hall central. Emblema da terra no hall central. Ô, passarinho sai daqui. Sai daqui. Ele sai daqui. Eu não quero a flecha, nu. No hall central? Então significa que eu vim à toa aqui. Se salvou o jogo é porque vai acontecer alguma coisa daqui a pouco, hein. Só acho. Só sei que nada sei. Corre. No hall principal? Pera, deixa eu dar um jeito aqui. Sai daqui. Sai daqui, eu disse. Cuidado de XP aí. No hall principal? É aqui que tá? Será? Ou eu fui enganado? Eu fui tapeado! Tem um baú pra cá. Não tem não, ó. Parece que tem. Ó, bem aqui, ó. Será que tem que usar a bomba aqui? Tem mesmo, ó. 50 de moeda. Não. Ué, onde será que tá o negócio? Hall principal? Não é aqui fora não, né? Acho que não. Não, ali não é não. Eu tenho que usar essa chave aqui pra abrir alguma coisa. Será que tem que explodir aqui? Olha só o que tem que fazer aqui, rapaz. Eu tô horas tentando passar esse negócio. Tem que explodir aqui, mano. Ah, eu ia saber disso. No amor de Deus. Ixi, é chefão já. E temos o chefão Tormos. Ó, provavelmente, né? Acabar com esse negócio dele aqui, né? Ó. Ah não, já foi uma, já. Beleza? Muito bem. Um, dois, três. Beleza, e agora? Eita, nós. Ah, tem que usar a bomba aqui, ó. Ah, me engoliu. Que mentira. Ah, morri. Nossa, morri de prima, velho. Jesus Cristo. Nossa, eu vou começar aqui com três vidas só? Nossa, difícil, hein? Poxa. Dá pra cortar? Cortar. Dá pra cortar. Nossa, eu vou ter que ver isso toda santa vez. Já sei que ele é um corpo maligno, já. Não quero mais ver. Eu tenho que usar a bomba, né? Não pensei nisso. Coração. Felícia. Ele me dá a bomba, inclusive. Ah, mentiroso. Coração. Nada de coração. Opa, vamos matar aqui. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Não vai dar, não vai dar não, hein? Muita bomba. Esperar ele me dar um coracione. Deu bomba, é. Também serve. Serve mais coração, eu acho. Vem aqui, vem. Esse bicho aqui é chato, hein? Olha. Pronto. Coração. XP. Cara aqui. Toma. Dois. Três. É, rapaz. Vou ter que gastar bastante, hein? Corre. Bombinha, bombinha, bombinha. Bombinha. Beleza. Mais um. Bomba, por favor. Bomba. Corre. Matou alguma coisa ali, não sei o que. Ai, matou um bichinho que voa. Ah, pra nós. Valeu. Muito obrigado. Opa, joguei errado. Agora eu acho que é a última. Matei ainda o negócio aqui, ó. Beleza. Um. Dois. Três. Quatro. Não foi quatro. Quatro. Passar aqui. Beleza. É bom que esses negócios dão bastante bomba pra gente, né? Ó, mais uma bomba. Opa. Tomba, tomba, tomba. E agora, meu filho, vamos morrer. Tomba uma. Tomba duas. Tomba três. E vencemos o turno, moz. Tonto. 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 Você libertou a grande floresta, e eu finalmente volto aqui para cantar uma longa música para meus ancestros. O menos que eu posso fazer, como o último do meu tipo, é mostrar respeito às minhas raízes. Talvez você nos permitiria se juntar com você. Beleza, jardineiro fiel. E avançamos de level, agora nós estamos um aventureiro, finalmente. Ganhou um novo level, vamos ver o que nós ganhamos a mais. Agora você pode carregar até 15 flechas, Jesus Cristo. 15 flechas, mas eu só tenho 10 só. E conseguimos aqui o emblema da terra, sei lá o nome. É isso aí. Então é isso, meu filho, eu posso passar aqui para mim salvar? Onde que salva? Automático, né? Olha, tem um negócio aqui, jovem. Estou longe, mas não esqueci de você. Eu serei breve. A força sombria se querem nos impedir. Cuidado com um barco estranho. Beleza. Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dele. Se vocês gostaram do vídeo, curte, comente e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. E deixa eu montar esse bichinho aqui. Falows! Auei!